Olá, está começando agora mais um AgroRecord e eu já te mostro os destaques de hoje. Produtores de soja comemoram os bons resultados de 2020 e a expectativa para 2021 também é otimista. O setor agropecuário se mobiliza para que a vacina contra a febre aftosa deixe de ser obrigatória em Goiás. Mas nós vamos explicar o que é que significa ser zona livre sem vacinação. E ainda uma reportagem especial onde você vai viajar no tempo das fazendas antigas de engenho e vai aprender a fazer uma receita fácil e deliciosa de panetone regional. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Olá, é um prazer ter a sua companhia aqui no nosso agro. Olha, apesar do ano difícil para a economia, o produtor de soja ficou satisfeito com os números obtidos em produção e valorização do produto. E para 2021 a expectativa também é boa. Quem vai mostrar é a Lorena Gomes. Não tem jeito. A soja continua sendo o carro-chefe da agricultura goiana em volume, com cerca de 13,4 milhões de toneladas. O crescimento é de 2,1% na produção em relação à safra 2019-2020. Basta olhar algumas regiões do estado para ter a certeza. É plantação de soja a perder de vista. A gente pode dizer que é um ano de recuperação devido às últimas safras que não tiveram uma rentabilidade tão boa quanto essa. Devido a todos os fatores de preço que a gente colocou aqui. E realmente, se o produtor obter uma boa produtividade, uma produtividade interessante, como ele almeja obter, ele vai conseguir ter uma rentabilidade muito interessante nessa safra. E conseguir recuperar dos últimos anos que não foi tão bom assim. Aqui nessa propriedade são 600 hectares de plantação de soja. O plantio esse ano foi um pouco mais cedo. Há 50 dias que começou toda essa plantação aqui. E o Carlos Maier, engenheiro agrônomo, vai explicar para a gente por que esse ano foi um pouco mais cedo em relação ao ano passado. Carlos? As chuvas começaram no início de outubro e que possibilitou que após o dia 20 de outubro a gente começasse a fazer a semeadura da soja. Então, isso é muito importante para os produtores da região, que vêm utilizando materiais precoces, em torno de 100, 105 dias. E possibilita que a colheita se dê no início de fevereiro, possibilitando assim o plantio da safrinha. Segundo a safra, o que vai fazer ela ter um potencial produtivo maior. Agora, Carlos, foi um ano muito produtivo para vocês. A gente viu aí a pandemia, crises em vários setores, mas para quem planta soja, foi um ano bom. O ano agrícola nosso começou agora em outubro e vai acabar em setembro do ano que vem. Mas como dentro desse ano de 2020, nós já colhemos soja, nós já colhemos milho, já plantamos a soja novamente, a gente fazia um retrospecto dessa safra dentro da pandemia, devido também ao dólar estar acima da casa de 5 reais. Foi muito rentável a lavoura. O produtor ganhou bastante dinheiro com a produção de soja. O milho na esteira da soja também subiu muito, devido a muita exportação de milho, o que nunca houve no Brasil, praticamente 40 milhões de toneladas exportadas. E você tem uma ideia, duas semanas atrás, chegou a notícia que o Rio Grande do Sul importando soja da Argentina. Porque a nossa soja acabou, foi exportada, foi utilizada, virou farelo, virou carne, atravessou o oceano para os países compradores e o Brasil importando soja. A exportação nunca esteve tão alta. Com a produtividade lá em cima, a expectativa para a safra 2021 é de recordes também. Certamente todo esse cenário demonstrando um otimismo por parte do setor produtivo e ao mesmo tempo todo o apoio que o governo do estado tem dado para fortalecer cada vez mais o desenvolvimento do nosso setor agrícola e pecuário em Goiás. O mercado está sendo bastante favorável. Ele foi bastante favorável desde o início da pandemia com a questão da valorização cambial, que fez com que a relação de troca para ele tivesse sido muito boa, que proporcionou um grande volume de vendas antecipadas. E até mesmo, mesmo com o recuo agora em dezembro, ainda continuou sendo um valor interessante para ele em frente ao seu curso de produção. O mercado está otimista e o produtor também. E eu acredito que para os próximos anos, os anos vindores, o produtor vai estar cada vez mais investindo em qualidade de solo, em manejo de solo, em correção do solo, em utilização de materiais cada vez mais produtivos para que continue gerando toda a riqueza que essa região de Goiás tem. É rico e muito bom o nosso agro, né? Cada vez mais rico, mais valorizado. Deixa eu te contar uma coisa, você está acostumada a me ver sempre dando notícias sobre diversos tipos de culturas aqui, né? Mas hoje eu vou mostrar para você que eu também gosto disso. Olha só o que eu tenho lá em casa, eu resolvi dividir com você, olha só. A minha plantação particular aqui, olha que bacana. Eu já tenho quiabo. Olha que legal, minha plantação de quiabo enorme. Olha aqui que bonitinha. Só não é maior porque eu tenho isso aqui, olha, que dividi com o giló. Você já viu esse giló aqui, olha? Esse giló gigante, olha só. Acho que não é muito comum as pessoas terem dele, não. Olha no quintal. Olha tanto que ele é grandão, bonito. Olha o tamanho dele. Bem grandão. Eu tenho pouquinhos pés dele, mas todo mundo que vem aqui em casa fica encantado. Um só desse aqui, olha, dá para quatro pessoas comerem. Já pensou? Um giló para quatro pessoas? Eu encontrei essa semente em um supermercado e resolvi levar para casa. Eu amo plantar, gente. Só que eu queria descobrir mais sobre essa variedade de giló, porque eu não sei se você, como eu, mineiro, conhecia mais aquele giló menorzinho, bem amargoso. Esse amarga bem menos. Aí o que a gente fez? Foi atrás de uma explicação sobre o tamanho desse giló. E já, já nós vamos trazer essa explicação para você de um agrônomo lá da Imaterra. Espera aí, viu? Mas agora a gente mostra para você o nosso quadro mito ou verdade de hoje, que ele mesmo também é sobre giló, um alimento que gera controvérsias, né? Tem gente que gosta muito, tem gente que não come de jeito nenhum, mas é muito saudável e dá para fazer bastante receitas com eles. E quem diga que o giló é um alimento que pode ajudar no combate à anemia? Tem gente que fala isso. Essa é a primeira pergunta de hoje. Então vamos aqui para o nosso mito ou verdade. Será que o giló ajuda no combate à anemia? O que você acha? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto isso já, já. Já, já eu trago a resposta para você. O aumento nos preços dos alimentos pode deixar a nossa ceia de Natal mais salgada. Um exemplo são as frutas, que estão mais caras, mas a gente tenta levar para casa pelo menos o suficiente para uma boa comemoração. Uma dica para economizar é chegar na feira um pouquinho mais tarde. Acompanha comigo. Parece até um capricho. Está caro no açougue, no supermercado, subiu tudo. E como se dizia antigamente, está uma carestia danada em todo lugar. É na feira que a gente busca economia, mas aquela expressão a preço de banana já não faz mais sentido quando se fala de barato, porque a gente vê que agora tudo subiu de preço. Aqui na feira do Jardim América são 11 horas da manhã e essas tabelinhas aqui, as plaquinhas do preço já se mexeram hoje. Da banana maçã, por exemplo, né Natal? Você já mexeu que das 5h30 da manhã até as 11h o preço se movimenta. Já movimentou, já. Nós começamos hoje banana maçã, ela R$ 7,00 a dúzia, a nossa primeira, a mais selecionada dela. Agora já está R$ 6,00. Hoje já está R$ 6,00. É uma mercadoria que conforme vai passando o tempo, você tem que dar uma mexida nela. Não tem como você manter a qualidade e manter o preço, né? Conforme ela vai caindo, que nem aqui, ó. Já é uma mercadoria com a qualidade inferior. Aí já vai abaixando o preço. Além de baixar o preço aqui, eu vi que você também tem promoção. Promoção. 3 mais 2 é 5. Certo. Me conta aqui uma coisa, quando que é os 45 do segundo tempo para a feira para poder baixar o preço? Essa feira, nessa devida pandemia, a falta de mercadoria de alimento não é o contrário. Fruta também está em falta. Aqui vai chegar na feira, uma hora, uma e meia, talvez 3, 2 por 5, mas a maioria. Mas essa qualidade aqui já não vai ter. Quando estiver lá no finalzinho? No final da feira essa qualidade já não vai ter, já terminou, já acabou. E aproveitando o trocadilho com o nome do dono da banca, o Natal realmente chegou, né Natal? O Natal chegou aqui no Sepaldia de América. Vamos dar um colinho ali na uva, que é uma das frutas que o pessoal mais compra nessa época do ano. Porque não tem jeito de falar de ceia de Natal sem colocar uva. Olha aqui, quanto que está Natal? Hoje a uva Niagra, essa aqui é uma uva selecionada, está R$ 19,90 o quilo. Como é que estava o ano passado, você lembra? O ano passado ela começou ela de R$ 9,90. R$ 9,90? Ela dobrou praticamente, com essa seleção. Uva não muda. Olha aqui a outra seleção. Essa aqui é uma uva de R$ 30,00 a caixa, só que é uma uva para você ver. Já está com o caixinho já soltando, mas a uva não está ruim. Ela está boa, só que está mais madura. Está ali em sequência, R$ 30,00 a caixa com 5 quilos. Qual que é a dica para quem vem comprar? Se for para chupar a uva hoje, é essa aqui, com consumo rápido. Peixe em chá. Peixe em chá, pegar, colocar e chupar. Essa aqui é uma uva que já aguenta. Uma semana, tranquilinho. Está mais vendinho. Uva para enfeitar uma mesa. Mas meio dia ela também vai estar com esse mês de R$ 19,90? R$ 19,90. Essa não muda. O que a senhora está achando dos preços agora? Muito caro. Feijão, arroz, banana subiu muito, melancia. A dona Neuza e um monte de gente quer entender por que está subindo tanto o preço das coisas. A melancia também se tornou uma vilã. Essa peça aqui, por exemplo, é R$ 40,00 hoje. E essa daqui, que é um pouco menor, R$ 15,00. Mas deve ter uma explicação para isso. Por isso, eu vou conversar aqui com o Jean, que é da banca aqui de melancia, para explicar para a dona Neuza e explicar para as outras pessoas também. Vem cá, Jean. Ana, explica para a gente por que as coisas estão ficando tão caras, inclusive as frutas e verduras na feira. Nessa época, geralmente, os produtores não produzem a melancia no estado de Goiás. A mercadoria aqui, essa aqui mesmo, é a melancia paulista. Nessa época, vem paulista e vem da Bahia. Quando sai a melancia de Goiás, nessa época, ela sai um produto mais inferior. Agora, a mercadoria boa, ela é cara, você entendeu? Dizem por aí que aquelas frutas da ceia de Natal, este ano, só se a gente comprar para enfeitar a mesa mesmo. Mas, será que se escolher direitinho não dá certo? Não podemos fazer aquelas festas grandes, mas nós sabemos que queremos comer as frutas tradicionais da ceia natalina, por exemplo. Aqui a gente tem, ó, a cereja, tem o pêssego e tem a ameixa. Por que será que essas três frutas são tão procuradas? E o preço delas? Alessandra, quando a gente fala da cereja, como é que está o preço da cereja esse ano? A cereja está maravilhosa. Esse ano chegou com o mesmo preço do ano passado, não teve alteração, apesar do dólar. Está bem mais caro, porque a cereja é chilena ou argentina. Quanto está custando esse ano? Promoção, R$ 75,00 o quilo. O quilo, aqui tem o quê? Tem uns dois quilos? Tem uns dois quilos, mas essa, ressaltando que é da graúda. Então, se for da menor, que é a mais tradicional, você encontra isso de R$ 49,00, R$ 39,00. O ano passado, você lembra o preço, nessa época? Nessa época, essa graúda estava R$ 99,00. Olha, então está melhor. E aqui, ó, o pêssego, a nectarina e a ameixa. Você disse que esse ano está bom para comprar essas frutas, né? Está bom para comprar. Por quê? Eles chegaram um pouco mais cedo, deu uma quantidade maior, o preço caiu e vai ficar mais acessível para a população por causa da pandemia. É claro que a dona de casa busca uma alimentação variada de frutas e verduras. E como é que fica sem tomate? Como é que fica sem cebola, sem alho, sem batata, sem limão, sem as folhas verdes, sem abobrinha? Não tem jeito, todo dia a gente tem que buscar. Se não, todo dia, pelo menos umas duas vezes na semana, tem que correr na feira. Agora, correr na feira e correr o olho sempre nessas plaquinhas aqui, ó, especialmente quando a feira está quase no final. O Luciano faz feira, ó, há muitos anos, mais de 20 anos, né, Luciano? 20 anos. Luciano, como é que funciona essa dinâmica de ir regulando os preços? Por que o feirante faz isso? Tem que acabar com a mercadoria, né? Então, a feira daqui, amanhã, assim, o preço, igual como se o povo, o preço está esse aí, né? A quantidade que vai baixando a mercadoria vai ficando mais escolhida, a gente vai baixando o preço. Vamos falar, por exemplo, aqui do giló, olha só, o giló agora, ó, está 7 reais. Quando você vai embora? Faltando aí uma meia hora para acabar a feira, para quanto vai esse giló? Aí, nós baixamos para 3,90, 4,90 o quilo. Cai quase pela metade. É, cai pela metade. Mas tem que procurar um jeito de, ó, dar uma refrescada no bolso. Vamos ver como é que está a alface? Ô, Iris, quanto é que está a alface? Ó, o palito, assim, sai 7 reais e tem a unidade 3 reais, dois pés por cinco. Pode? Um pé de alface, 3 reais? Como é que está o custo de produção? É por isso que encareceu, Iris? O que aconteceu? Caro demais. Adubo caro, mão de obra cara. Tudo cotado no dólar? Tudo. Tudo no dólar. Água. Até o esterco. Água, sol, chuva. Isso. Fecha? Essa conta fecha ou não? Está difícil. Você pode chegar em qualquer horteiro que mexe com hortaliça, todos vão reclamar. Seu marino, por que você está levando só um pé de alface e não está levando o palito cheio? Não, porque é só eu, mas a minha esposa e ele sobra, perde. E aí, quando for quinta-feira, eu volto e compro outro, né? E o preço? Está brabo, o preço está brabo, né? Porque um pé de alface, 3 reais, está brabo demais. Agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Agora, a gente vai falar de oportunidades de trabalho. De janeiro a outubro deste ano, a agropecuária goiana gerou quase 6 mil empregos. E para estimular ainda mais a empregabilidade no setor, o Senar Goiás, além de capacitar, também vai aproximar o trabalhador do mercado. Por isso, nós convidamos aqui o Marcelo Lessa, que é diretor técnico de comunicação do Senar Goiás. Ele veio falar com a gente. Seja muito bem-vindo, conta para a gente essa novidade, que é muito positiva, né, Marcelo? Isso mesmo, Germano. Obrigado pelo convite. Nós criamos agora, recentemente, a novidade para o ano de 2021. Na verdade, 2021 replete novidades que o Senar vai apresentar a todos produtores e trabalhadores rurais. E uma delas é uma ferramenta que nós criamos, que é o Talentos do Campo. É uma ferramenta digital, onde o trabalhador que passa por nossa qualificação, passa pelo nosso treinamento, ele vai ter a opção de se cadastrar nessa plataforma. Ao mesmo tempo que o empregador, que é uma dor do empregador, do produtor rural, achar essa mão de obra, muitas vezes, no município, ele vai poder acessar essa plataforma e contratar esse profissional. Isso é muito importante, primeiro, pela inserção no mercado de trabalho desses trabalhadores, que muitas vezes ficaram aí desempregados por um tempo, então a gente, é um trabalho social de inserção no mercado. E o produtor, que muitas vezes surge uma urgência, ele não sabe onde procurar isso, às vezes não tem essa mão de obra ali próxima a ele, mas ele pode muito bem contar com essa plataforma para buscar esses profissionais no campo. Tá certo. E qual que é a importância do trabalhador rural buscar conhecimento e capacitação? Como a gente bem disse aqui, o produtor, ele necessita da mão de obra, mas existe um grande detalhe nessa mão de obra. que ela seja qualificada. Não adianta o produtor ter acesso ao empregador, mas esse empregador, ele não está preparado para o dia a dia. Então, esse aspecto é fundamental. Ter uma pessoa que conheça do dia a dia do campo e que possa, consequentemente, melhorar a vida do produtor, aumentar a eficiência produtiva, que isso resultará em lucro para o proprietário rural. Então, a qualificação no campo é a palavra-chave. Hoje, o campo está cada vez mais profissionalizado, uma propriedade rural é tratada como uma empresa rural. Então, esse ambiente profissionalizado necessita que as pessoas que estão ali entrando nesse ambiente estejam também muito bem antenados, muito bem qualificados tecnicamente para poder botar em prática todo esse seu conhecimento. Toda essa prática desse conhecimento, ele vai resultar justamente na eficiência produtiva, consequentemente, no aumento da produtividade, que isso é fundamental no custo final do alimento, consequentemente, até mesmo para a sociedade, uma vez que essa produção diminuiu o custo, isso chega à mesa das pessoas, da sociedade, com um custo melhor. Fora que o campo está cada vez mais tecnológico, o Senai traz isso, ampara nesse sentido também, né? A inovação, ela chegou no campo, então, nós aqui falamos de tanto da plataforma Talento do Campo, que é uma ferramenta de inovação, é uma startup que foi criada dentro do nosso sistema, e o trabalhador, por sua vez, ele vai ter que começar a se familiarizar com isso também. O produtor, ele já está nessa evolução, ele está usando essas ferramentas. Querendo ou não, a pandemia, olhando pelo lado bom, fez com que o produtor e o trabalhador pudesse acessar a internet como um meio de ferramenta, então, isso favoreceu nesse momento. Muito obrigada pelas informações, o campo é cheio de oportunidades no Senar também, viu? Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A seguir, pecuaristas se mobilizam para que Goiás se torne zona livre de febre aftosa, sem vacinação. E ainda hoje, a receita de um delicioso panetone regional. Me espera, eu já volto. Já voltamos com o AgroRecord, agora a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade sobre giló. Será que o giló, ele pode ajudar no combate à anemia? Se for verdade mesmo, e para quem gosta, é muito bom, hein? Saladinha de giló com limão, omelete de giló. Tem gente que não passa nem perto, mas tem gente que é apaixonada por giló. E aí, você de casa, o que você respondeu? O giló ajuda no combate à anemia? Será que é mito ou será que é verdade? Vamos ver. É verdade, gente. O giló é rico em vários nutrientes, entre eles o ferro, que se faltar no organismo, a gente sabe que provoca anemia. Mas é bom esclarecer o seguinte, que é importante comer também outros alimentos ricos em ferro, como por exemplo, carnes, ovos e feijão. E em casos graves de anemia, é necessário que passe por um médico e faça um tratamento, né? Já já tem mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade. Agora eu conto pra você o seguinte, pecuaristas de Goiás defendem o fim da vacinação obrigatória contra a febre aftosa por considerar que o Estado tem um controle sanitário bem eficiente. Há vários anos, nenhum caso da doença é registrado. A reportagem é do Leonardo Gonçalves. Goiás possui o segundo maior rebanho bovino do país, com mais de 22 milhões de cabeças. A bovino-cultura, tanto de corte quanto de leite, está presente em todos os municípios do Estado. Goiás é um Estado livre da febre aftosa há muito tempo. Agora estão discutindo a retirada da vacinação. Seu Ricardo Iano, qual a visão do senhor? Já passou da hora, por exemplo, de retirar essa vacina? Eu entendo que sim. O Brasil já tem muitos anos que a gente não vê nenhum caso de aftosa. E não justifica mais essa vacinação. Acho que realmente tem que não se vacinar mais. Só que temos que entender que tem que ser todo um grupo. Não pode ser o Goiás isolado. Tem que ser Goiás, os Mato Grosso, Minas, São Paulo, Tocantins. Para que a gente não fique isolado aqui, separado desses grandes produtores. Agora, se todo mundo reúne e entender que não se precisa vacinar, eu concordo. Eu acho que já passou da hora da gente parar de vacinar o gado. Por exemplo, se não for mais obrigatória a vacina da febre aftosa, o pecuarista só tem a ganhar, o Brasil só tem a ganhar, isso pode abrir portas de mercados externos, exportação? Eu acho que o principal, Léo, é a gente mostrar para o mundo a qualidade da nossa carne. Essa questão de aftosa já é um passado, é uma coisa que se não se discute mais. Isso aí a gente não tem problema. Eu acho que a gente tem que pensar em qualidade, em acabamento, em maciez. E trazer um resultado melhor, ou seja, vender melhor o nosso quilo, na nossa rouba. Nós temos que agregar valor na nossa produção e com isso é apresentando qualidade. Eu acho que a aftosa não se discute mais no mundo, não se fala mais. E o Brasil não é excluído mais por causa da aftosa. Portanto, então, sendo livre da aftosa, sem vacinação, as portas abririam. Como o senhor disse, pensar mais na finalização do gado. Porque o mercado internacional é exigente, ele quer uma carne de qualidade? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que pensar na qualidade. Eu acho que a aftosa é uma etapa que já se passou. E pensar em produzir mais, em menos tempo, com mais maciez, com melhor acabamento. Aquilo que o mundo todo quer, qualidade. O cliente quer qualidade. Se a gente mostrar isso, nós vamos poder vender melhor o nosso produto e agregar valor tanto ao nosso país como também aos produtores. Aqui no Brasil, a vacinação da febre aftosa é realizada em duas etapas. A primeira em maio e a segunda em novembro. Muitos pecuaristas pensam que a não vacinação vai evitar o manejo. Mas o manejo é necessário, né, senhor Ricardo? Eu entendo que sim. Nós temos que manejar o gado. O gado tem que ser manso, bem cuidado. Para que quando for necessário ser fechado, ele não se estressa tanto. Nós fechamos os animais e tem outras vacinas que tem que ser feita. Carbúnculo, vacina de doenças reprodutivas, que é muito importante. E que tem que ser feita de qualquer jeito. A importância de não vacinar a febre aftosa é só uma questão de economia. Agora, em questão de manejo, ainda continua na fazenda. Isso aí não vai mudar em quase nada. Ah, vale lembrar que somos zona livre da doença com vacinação. Agora, os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal, querem que a vacina deixe de ser obrigatória. Esse é o objetivo do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Estes estados formam um bloco 4 e tem mais de 60% de todo o rebanho bovino e bubalino do Brasil, com mais de 130 milhões de animais. O prazo inicial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento era suspender a vacinação da febre aftosa em 2021. Mas, por causa da pandemia do coronavírus, esse prazo foi prorrogado e agora será em 2022. Para Marcelo Penha, analista técnico do IFAG, o pecuarista só tem a ganhar com a zona livre sem vacinação. O pecuarista, com a retirada da vacina aftosa, ele tem, ao meu ver, dois ganhos diretos. Um, em relação ao mercado que não acessa a nossa carne por ainda estarmos vacinando. São mercados extremamente exigentes que não querem comprar carne de países onde tem a vacinação. E o segundo seria a possibilidade de ter um valor agregado maior dessa carne por estar em uma área livre de febre aftosa. Então, sem vacinação. Isso seria um outro ganho direto também. A Agrodefesa alerta sobre a importância do produtor rural manter o cadastro da propriedade atualizado junto ao órgão. Para que Goiás e o Brasil sejam reconhecidos como livre de febre aftosa sem vacinação, é fundamental a participação do produtor rural. De que forma? Mantendo atualizado o cadastro da sua propriedade rural junto à Agrodefesa e promovendo a vacinação do rebanho contra a febre aftosa nos meses de etapa. Segundo, participando de eventos na sua região ou município para se manter atualizado sobre o andamento do plano e atividades do Programa Nacional Estadual e Estadual de Febre Aftosa. Terceiro e não menos importante, notificar a Agrodefesa qualquer suspeita de animal doente em sua propriedade para que o médico veterinário da agência faça a investigação dessa possível enfermidade. É um assunto que é de bastante interesse dos pecuaristas e a gente vai tentar entender melhor como é que esse plano que Goiás se torne zona livre de febre aftosa sem vacinação. Por isso a gente convidou aqui o gerente de sanidade animal da Agrodefesa, o Antônio do Amaral Leal, para explicar para a gente isso. Primeiro, muito obrigado por ter vindo e ter aceito o nosso convite. Para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente o seguinte, qual que é a diferença para o pecuarista? Explicar para quem está assistindo a gente também. Goiás sendo zona livre com vacinação e sendo zona livre sem vacinação. Meio confuso aí, me explica para a gente. Sim, então hoje Goiás é a zona livre de febre aftosa com a prática de vacinação. Então, toda a etapa, maio e novembro, nós temos que realizar a vacinação de bovinos e bubalinos contra doença. Então, no momento que tiver essa questão da suspensão da vacinação para a febre aftosa, então Goiás, além de estar mudando da parte de vacinação para vigilância, nós iremos ter acesso a novos mercados, vamos ter um trabalho de vigilância mais específico para aquelas áreas de maior risco para doença. Então, vai basicamente mudar nesse sentido. Certo. E não sendo mais obrigatório, mesmo assim o pecuarista deve continuar vacinando? Se ele quiser, ele pode? E como que funciona? Não, quando no caso suspender a prática da vacinação, as revendas já não vão poder mais comercializar. Não vai haver mais vacina disponível no mercado para poder realizar a vacinação, mesmo que o produtor queira. Então, como a aftosa, nesse caso, ela não tem mais circulação do vírus no país, não tem porquê a gente continuar comercializando vacinas para vacinar... Isso já tem uma data, Antônio? Já é certeiro? Então, o plano vai de 2017 a 2026. Então, nós temos até 2026 para finalizar o plano com a suspensão total e reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, nesse prazo, todos os estados pertencentes aos blocos que ainda não realizaram a suspensão, tem para poder se organizar. Então, o bloco 4 do qual Goiás participa, a proposta foi que a gente retirasse em 2022. Aí está sendo estudada essa proposta, mas para isso nós temos que ir até o ano que vem, concluir todas as nossas ações que estão previstas no plano estratégico. Certo. Bom, já tem tempo, né, que essas campanhas de vacinação, para essa doença, para que ela possa sumir aí dos nossos rebanhos, né? Tem o quê? Desde 1995? O último caso, o último foco de febre aftosa foi em 1995, agosto de 1995, no município de Santa Bárbara de Goiás. Então, de 2000, 2001 para cá, quando o Goiás foi reconhecido como livre com a prática de vacinação, nós já não tivemos nenhum caso mais. E aí você acredita que muitas pessoas, alguns pecuaristas, talvez mais tradicionais, ah, não, não vou, não quero, quero continuar vacinando. Você acha que tem alguma possibilidade de voltar com o passar do tempo ou não? Verdade, aí a palavra é vigilância. Nós temos que fazer a vigilância, seja ela ativa, que é aquela fiscalizatória do trânsito, das propriedades, pelo Serviço Veterinário Oficial, e tem a vigilância passiva, que aí o produtor, ele é o protagonista, ele vai notificar qualquer ocorrência de suspeita que vier a ser de doença vesicular, ou seja, que tem sintomas compatíveis com febre aftosa nos animais. Então, ele, uma vez, ele detectando a ocorrência de qualquer sintoma de salivação excessiva, né, vesículas nos animais, a parte podermatíquica, que são aquelas feridas no casco, ele tem que notificar obrigatoriamente, de forma mais rápida possível a agrodefesa, porque se, por acaso, for a doença, for a febre aftosa e ser diagnosticada, nós temos aí um tempo muito mais rápido de ação. Muito obrigada pelas informações, esse é um assunto que é de interesse de todos nós, né, quem compra carne, quem vende carne, quem cria, o consumidor final, quem compra da gente lá de fora, de outros países. Então, eu gostaria que você voltasse mais vezes para sempre manter a gente informado de como que está esse posicionamento aí desse plano, tá, Antônio? Obrigada, viu? Eu que agradeço, né, Antônio? Olha, Goiás registrou recorde histórico na quantidade de frangos abatidos no terceiro trimestre de 2020. Segundo dados do IBGE divulgados neste mês, aqui no Estado foram abatidos mais de 111 milhões de frangos de julho a setembro, o que representou um aumento de mais de 28% em relação ao trimestre anterior, de 9,5% em relação ao mesmo período de 2019. Goiás ocupa agora a quinta posição do ranking nacional de abate de frangos. Vamos falar de coisa muito boa agora, muito gostosa, falar do nosso café, esse café do sítio que vem aqui para trazer um pouco de energia, né, lembrança boa, porque eu sempre te falo que café não é tudo igual. Então, vamos direto para o nosso café do sítio, que é o melhor café da região. Ele lembra aquele café raiz, quadro na hora, lá na beira do fogão a lenha, que a avó da gente fazia. E você sabe, né, você encontra o nosso café do sítio lá no atacadão e é o melhor negócio que você faz. Preferir um café assim, ó, com qualidade, com 53 anos de tradição e que ainda tem essa música que deixa o nosso dia mais alegre. Roda aí! É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia, pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Café do sítio, aqui é café raiz E depois do café do sítio, aí sim a gente segue com muito mais trabalho e mais informação pra você. Agora mais uma pergunta do nosso mito ou verdade sobre Giló. Por ser amargo, tem gente que acha que o Giló provoca mau hálito, mas será, gente? Será que o Giló pode provocar mau hálito? Será que isso é mito? Ou será que isso é verdade? Será, gente? Não parece tão inofensivo, né? Não parece que traz prejuízo todo, não? Será? Daqui a pouco você vai saber a resposta Olha, a seguir você vai aprender a fazer um delicioso panetone regional E ainda, os segredos do Giló gigante Eu te espero já, já! Um excelente final de semana pra você, já voltamos com o nosso AgroRecord Você viu que deu uma caidinha aí no preço do dólar? Que tal a gente dar uma olhada agora no mercado, ver as nossas cotações aqui? Vamos começar pela arroba do boi, preço médio semanal, arroba à vista, em Cachoeira Alta, sendo vendida a R$ 246,36, em Goiânia R$ 249,25. A variação da semana aqui em Goiás é negativa em 4,90% A gente acompanha também agora a cotação da soja, saca de 60 kg, em Jatai R$ 139,00, Anápolis R$ 135,00, variação da semana em Goiás é negativa em 0,17% A gente acompanha ainda aqui a cotação do feijão, esse sobe e desce o tempo inteiro, que interessa tanto ao produtor quanto à indústria e também para o consumidor final, né? Em Rio Verde a saca de 60 kg por R$ 260,00, em Silvânia R$ 280,00, a variação da semana aqui é negativa em 3,22%. Tem que seguir sempre de olho no mercado, né? Agora a gente segue para a segunda resposta da nossa pergunta do mito ou verdade de hoje, que é sobre Giló. A gente agora perguntou para você que será que é mito ou verdade que o Giló pode provocar mau hálito? Será que não é desculpa para não comer não, só porque é amarga, gente? Vamos ver aqui, o que você respondeu aí? Olha aqui, é mito, gente. O Giló, isso é um grande mito porque o Giló, a segunda pesquisa feita aqui pela nossa produção, o amargo do Giló representa um benefício, porque ele aumenta a salivação e por isso ativa a produção do suco gástrico e pode até ajudar no combate desse mau hálito, se a causa estiver relacionada com um problema digestivo. Esse mito ou verdade é bom, né? Vai esclarecendo a gente, né? Vamos falar agora do nosso Giló gigante? Como eu prometi para você do início do programa, nós vamos mostrar quais os segredos para ter um Giló gigante, como aquele que eu mostrei para vocês que eu tenho lá em casa. A imagem da minha plantação de Giló acabou em do quiabo junto aqui, porque estou fazendo teste, viu gente? É pequenininha a plantação, repara não. Deixa eu ver aqui, aqui ó, esse Giló aqui ó, essa mão aí é minha. Eu fiz esse vídeo lá em casa para mostrar para a Kelsey, nossa produtora aqui, nossa editora-chef, pelo seguinte, eu achei essa semente no mercado e achei muito interessante porque ele é bem grande. Um Giló desse aqui só, o pé produz muito e muito rápido, só um desse aqui cabe na mão da gente quando está na hora de colher e dá para quatro pessoas. Então a gente quer ouvir a explicação do engenheiro agrônomo lá da Imater, o Jean Luiz, que ele vai explicar para a gente sobre esse Giló. Oi, Jean! Na realidade, ele é uma cultivar que na praça as sementes são vendidas como Giló gigante jaiba. É uma planta rústica, fácil de se produzir, não tem nenhuma diferença dos tratos culturais com relação ao Giló comum, com a condição de que há necessidade de ser tutorado pelo peso dos frutos. Recomenda-se uma adubação orgânica farta, esterco, ou uma compostagem, ou humus de minhoca, em torno de 400 gramas por cova. Pode-se adicionar também em torno de 30, 40 gramas de um adubo NPK 4148, para reforçar um pouco mais. E no mais, é usufruir do prazer de ter uma planta bonita em casa. Obrigada, viu? Descobri que está arrumadinha a minha planta lá em casa, o meu pezinho de Giló, olha só. Mas lá em casa eu estou cuidando dele só mesmo com esterco de galinha, viu, gente? Olha o jeito que está. Eu aconselho plantar, mas só que é o seguinte, ele é pesado e produz muito. Se você tiver alguma coisa que você tem dúvida, assim como eu tive aqui com esse Giló que está produzindo lá em casa, manda para a gente, de repente você tem alguma coisa aí no seu quintal que você não sabe o que é, é uma praga ou nasceu uma coisa lá, você quer saber o que é. A gente tem apoio aqui, ó, desses profissionais que vão sempre contar para a gente e tirar suas dúvidas, viu? Se você tiver sugestão ou alguma dúvida, é só mandar para a gente, para o nosso quadro Mito ou Verdade, ou mandar para o nosso WhatsApp 982220018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e nos acompanhe também no nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. Gente, essa época de Natal combina com panetone, né? E a Lorena Gonçalves foi atrás da receita de um panetone regional. Fácil, rápido de fazer e o melhor, a receita foi feita numa fazenda em Pirenópolis que já tem mais de 200 anos e tem muita história para contar. Vem, Lorena! Deixa eu ver! Nada melhor do que uma vida no campo, tomando um café da manhã delicioso como esse, ao lado da Dona Thelma, que tem muitas histórias para contar. E vem chegando essa época do ano, né, Dona Thelma? Nada melhor do que comer um panetone também, né? Claro, né? A gente só come no Natal, mas você pode comer qualquer dia, né? Porque ele é muito gostoso, muito bom. Pode, gente. Com essa receita aqui que já tem uns 40 anos, tem que comer mesmo toda a época do ano, porque é muito bom, muito bom. É uma receita que veio de quem, Dona Thelma? Olha, essa receita, ela começou aqui na nossa família, as minhas tias, eu era solteira ainda, sabe? Eu era jovem, quando minhas tias, minha mãe adquiriu essa receita, sabe? E aí, a partir daí, nós ficamos fazendo todo o Natal, a gente faz, né? Dar de brinde para os amigos. É uma receita muito boa. É. É tão boa que a gente vai fazer essa cortesia com quem está em casa também, né? Vamos passar, então, essa receita para vocês. Mas antes de passar essa receita a vocês, esse lugar aqui é um convite à gastronomia, mas também junto com a Dona Thelma, que tem muitas histórias para contar. É um convite, assim, a reviver o passado, a saber de muita coisa que talvez as pessoas não saibam, mas que está guardada aqui nessa propriedade. Então, Dona Thelma, vamos comer aqui, terminar de comer e fazer um passeio aqui, que tem muita coisa para conhecer, né? Tem muita coisa para te mostrar. Vamos chegando, então, nesse lugar, que é conhecido como a Rebaixa. Gente, quando a gente vai caminhando aqui por essa propriedade, é como se a gente estivesse folheando os livros de história, porque é um lugar tão bonito do final do século XVIII, né, Dona Thelma? Sim, 1797, 1798. E aqui fabricava-se açúcar? É, tinha um engenho de cana, né, que fica lá na outra parte, e aqui seria onde faria o açúcar, rapadura, melado, entendeu? Era exatamente aqui. Era, é, ali está o forno, né, que a gente usa muito o forno. De vez em quando eu ponho fogo nele para me assar empadão, principalmente agora no Natal, né? É, a gente usa. É daquela época também? Esse aqui nós já fizemos, porque, assim, isso aqui... Uma adaptação. É, ele acaba trincando, é muitos anos de uso, porque aqui é um museu vivo, então, assim, a gente usa as coisas. Sim. Então, esse forno já foi modificado, assim, no sentido de ter sido restaurado. Esse monjolo aí é daquela época, Dona Thelma? Não, esse aqui já foi feito depois. Agora, o que eu acho interessante é que aqui em Goiás nós ainda temos essa cultura. Verdade. Do carpinteiro, sabe? Desculpa, do marceneiro, o cara que trabalha com a madeira. A gente tem essa mão de obra ainda. Porque o monjolo, a durabilidade dele é pouca, porque uma vez que ele trabalha dentro da água. Sim. Mas eu tenho lá o original, o mais antigo, eu tenho lá dentro, guardado, só que ele já é furado, porque como ali é direto na água, ele tende a apodrecer mais rápido. Então, quando fura, você remenda, mas tem um momento que você tem que fabricar o outro. Então, esse foi feito depois. Isso porque a gente fala de uma casa aqui do final do século XVIII, que já veio do seu bisavô. A senhora é a quarta geração aqui. Eu sou a quarta geração, mas o fundador foi o comendador Joaquim Alves de Oliveira, que foi a pessoa que fundou o primeiro jornal do Centro-Oeste, que é o Matutina Meia Contença. Entendeu? Pra você ter uma ideia da importância desse jornal, que Mato Grosso não tinha jornal ainda. O diário oficial de Cuiabá era impresso aqui em Pirenópolis, graças ao fundador da Fazenda Babilônia, que criou o primeiro jornal. Gente, quando a gente vai passeando assim pela propriedade, já falei sobre o convite à culinária, convite à história, convite à natureza, né, dona Thelma? Que a gente vê a natureza aqui presente em todo momento. Ao agro também. Eu queria que vocês vissem, a gente vai mostrar aí, porque aqui perto, a gente já vê o cavalo, tem porco, tem tudo, mas tem um boi ali com um chifre enorme. Vê se eu consigo passar aqui. Olha esses porcos onde estão. Porquinho caipira, olha que gracinha, ele não é peludo. Esse é o porquinho caipira mesmo. Ele é solto. A gente não vacina porque está no habitat natural. A gente só dá vermífico, né? E ele come fruta, come até ovo de galinha, porque quando eles descobrem um ninho de galinha, eles comem os ovos, mas as galinhas também são soltas, né? Então, você vê lá, parece até um cenário, né? Mas o que me chama a atenção, dona Thelma, é aquele boi com aquele chifre ali. Pois é, minha filha. Esse é o boi, nós temos lá, esse é o boi de guia. Ele vai na frente do carro, né? Porque o carro de boi, ele tem a importância. Os bois de guia, tem o boi de coice. O boi de coice são a aparelha, a última que fica encostada no carro de boi. Esse é o que, quando você manda o comando para arrancar, quem recebe a ordem são eles. Por isso que são os bois mais fortes, porque eles que arrancam primeiro. No local onde funcionava o engenho, as toras de madeira que sustentam o lugar são as mesmas usadas na construção no século XVIII. Por aqui ainda vemos carros de boi com mais de 100 anos. As camas também chamam a atenção, são de couro. A viagem no tempo continua. Em outro espaço da fazenda, são as pinturas na parede que nos levam para os anos 1800. Colada ao engenho, ou seja, nessa parte conjugada, era a parte da moradia, que é o que a gente vai conhecer agora. Dona Thelma está lá dentro, esperando. Posso entrar, dona Thelma? Pode ser, vamos entrar. Então vamos lá conhecer a parte da moradia. Vamos entrando aqui. Gente, tudo permanece mesmo da época. Olha essas portas aqui pesadas. Olha essa chave. Parece daqueles contos de fadas que a gente vê nas histórias, né, dona Thelma? É, bem exagerado tudo, né? Aquelas coisas bem grandes, assim. Você nem não acredita. E nessa parte aqui, a gente vê vários objetos antigos também. Eu estou vendo aqui, dona Thelma, queria que a senhora me explicasse que aqui tem armas, né, espadas. Aqui é um pequeno museu que eu montei, né, porque eu faço um trabalho também pedagógico, eu trabalho com escolas. Então eu achei a necessidade, e também para preservar, porque se você não guardar, acaba se perdendo com o tempo, né? E é a nossa história. É, e aqui eu tenho as armas, eu tenho essa garruxa aqui, ela é muito interessante, é a garruxa enchida pela boca, né? Você tem que colocar a pólvora e o chumbim. São dois tiros e uma carreira. Eu não sei se você entende o que isso significa. E como é? É dois tiros e uma carreira, porque você só tem duas balas. Se você errar os dois tiros, você pode correr, porque você tem que depois falar, peraí, eu vou pôr a pólvora, porque tudo é enchido aqui pela boca, né? Entendi, é o tempo de correr. É, quando você fala que alguém é ruim de mira, você fala, nossa, esse cara é dois tiros e uma carreira, porque... E aqui a gente tem mais coisas, né? Esse colchão de crina, quer ver? Esse colchão foi da minha avó, eu nem vou mexer, eu vou deixar. Olha, gente, o que? Foi da sua avó? Minha avó. Colchão de crina e de cavalo, né? Que era, você tinha colchão de palha, você tinha colchão de crina e depois você tinha colchão de capim. O colchão de palha, as mães tinham que estar sempre puxando a palha pra dar um volume no colchão antes de você dormir. Daí a expressão, eu vou puxar uma palha, vou puxar uma palhinha, porque toda vez que você fosse deitar, as mães enfiavam a mão, puxavam a palha assim pra ficar fofinha, igual você consertar um travesseiro, um almofado, entendeu? Então você fala, eu vou puxar uma palha. E a senhora fala em palha, tem uma palha ali que me chama a atenção, isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui. Matelma, essa parte aqui, ó. Fica se a senhora explicasse isso aqui. Pois é, isso é uma capa de chuva, que era usado pelos carreiros. Isso, em 1890, é do século passado, do século XIX. Pra se proteger da chuva? Pra proteger da chuva, porque a chuva quando cai aqui, ela escorre. Ela não penetra. Os carreiros usavam muito, tem desenho nos livros de histórias, se você pegar os livros de histórias... O que a gente vê era justamente isso aqui. Você vê isso nas costas dos carreiros, você não entendia muito o que é isso aqui, ó. Isso aqui, eu ganhei lá daquela região lá dos Calungas. Gente, é tanta história aqui, que se a gente pudesse, a gente passava o dia aqui. É, não, você foi lá. Contando a história de cada objeto daqui, né, dona Thelma? Agora, essa conversa toda, dona Thelma, a gente tem mais o que conversar. Deu fome de novo? Deu. Então vamos lá. Então vamos lá agora ensinar pro pessoal de casa como é que faz aquela receita deliciosa da senhora? Vamos lá. Eu que não sou boba, aproveitei pra comer mais um pouquinho, né? Enquanto a dona Thelma se arrumava, pra poder passar os ingredientes dessa delícia aqui, pra você que tá em casa, aprender a fazer esse panetone regional, que pode ser não só no Natal. Então anota os ingredientes. Para a massa, você vai precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 4 gemas, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de açúcar refinado, 1 colher de sopa de óleo, 1 copo de leite, 1 colher de sopa de fermento. Para o recheio, uma mistura de 3 colheres de açúcar e 3 de manteiga ou margarina. Uva passa, ameixa ou frutas cristalizadas a gosto. Em uma gamela ou uma bacia, a dona Thelma coloca o óleo, o açúcar, o sal, as gemas, o fermento e um pouco de leite para dissolver. Depois, o restante. Agora, acrescente também a farinha de trigo e mexa até ficar homogênea. Separe por 20 minutos para a massa crescer. Depois desse tempo, hora de abrir a massa para fazer o recheio. Quando estiver bem aberta, passe a mistura do açúcar com a manteiga por toda a parte. Em seguida, coloque as passas, a ameixa, as frutas de sua escolha e enrole como um rocambole. Corte em pedaços e ponha numa forma untada. Eles vão todos em pé, para cima mesmo. Ainda na forma, deixe crescer por mais uns 20 minutos antes de colocar no forno. Enquanto isso, dona Thelma faz uma calda que vai por cima do panetone depois que ele estiver pronto. É muito simples. Em uma panela, aqueça uma xícara de leite, meia de açúcar e uma colher de manteiga ou margarina. E noz moscada ralada. Deixe engrossar e calda pronta. Agora, voltando à massa, hora de ir ao forno por 20 minutos. Não esqueça de, depois que o panetone estiver pronto, colocar a calda. E aí é só se deliciar nessa receita familiar tão saborosa. É o jeito de viajar, né, gente? Ir lá, comer esse panetone lá nessa casa aí, desse jeito. Que delícia! Que sabor de tradição! Cheirou aqui, viu? Cheirou aqui no nosso estúdio. Um beijo grande para você. Aproveite o final de semana com a sua família. Fique tranquilo, fique em casa, fique em paz. E aproveite essas delícias, ó. Beijo! Semana que vem tem mais Agro. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto